Gente, nós vamos contar a história de três mulheres que procuraram a nossa produção pra denunciar uma suposta esteticista. Cuidado pra você não cair nesse tipo de golpe. Põe no ar. Um pós-operatório completo, com direito a drenagem linfática, aplicações injetáveis, laser, ultrassom e muitos outros tratamentos. E tudo isso com atendimento a domicílio. Era o que a suposta esteticista prometia. Laís fazia questão de expor todo o tratamento oferecido nas redes sociais. Ela também divulgava o acompanhamento exclusivo dado por ela dentro de hospitais. O que nos deu segurança é que ela tinha acesso ao centro cirúrgico. Inclusive ela acompanhava cirurgias com um dos médicos daqui de Santos. Nájila, Adriane e Juliana foram vítimas da suposta esteticista, identificada como Laís Inara Silva Dias Estanislau. As três vítimas não se conheciam, mas viviam um momento parecido. Tinham passado por cirurgias estéticas. Estavam à procura de profissionais para o pós-operatório. Foi aí que conheceram Laís e contrataram o serviço da falsa esteticista. Mas não demorou muito para perceberem que caíram num golpe. Eu paguei as sessões avulsas, foram R$ 100,00 em cada sessão. E depois que eu vi que eu gostei, que ela conversou comigo, gostei muito, foi muito simpática, foi muito atenciosa. Eu acabei passando os R$ 1.500,00 no cartão de uma vez. Das 20 sessões, Laís cumpriu apenas seis. Nájila entrou em contato com Laís, que respondeu que precisou se ausentar por problemas de saúde. Pouco tempo depois da resposta, ela excluiu as fotos de todas as redes sociais. Nájila percebeu que havia algo de errado e conseguiu encontrar outras vítimas. Entre elas, Juliana, que havia passado por uma cirurgia na barriga e outra nos seios. Eu conheci a Laís ali no começo de julho. Fechei com ela dois prés, duas massagens pré com ozônio. Paguei R$ 300,00 pelas duas massagens. Paguei à vista. E fechei com ela também para ela fazer o meu pós. Juliana recebeu apenas cinco sessões de massagem das 20 pagas. Depois, Laís desapareceu. Para ela, Laís tinha se apresentado como enfermeira. Adriane precisou do pós-operatório após uma lipo na barriga. Para ela, Laís se apresentou como técnica de enfermagem. O tratamento mal começou e Laís desapareceu novamente. Fez as três sessões e recebeu todo o dinheiro do pacote e depois parou de me atender. As três foram até a delegacia e registraram o boletim de ocorrência. O caso foi registrado como estelionato. A Secretaria de Segurança Pública disse que trabalha para esclarecer os fatos. A equipe do Balanço Geral tentou entrar em contato com Laís, mas não obteve resposta.